Música 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 Olha no meu apartamento Alguém bateu na porta Toque, toque, toque Alguém bateu na porta Fiquei me perguntando Quem será essa hora? Fiquei me perguntando Quem será essa hora? É o amor da sua vida Deixa de mentira Cerveja não fala Cerveja não fala Cerveja não fala Deixa de mentira Cerveja não fala O amor da minha vida É uma cerveja bem gelada Deixa de mentira Cerveja não fala Cerveja não fala Cerveja não fala Deixa de mentira Cerveja não fala O amor da minha vida É uma cerveja bem gelada Olha no meu apartamento, alguém bateu na porta Toque, 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 alguém bateu na porta Fiquei me perguntando quem será essa hora Fiquei me perguntando quem será essa hora Não morda sua vida Deixa de mentira, cerveja não fala Cerveja não fala, cerveja não fala Deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma cerveja bem gelada Deixa de mentira, cerveja não fala Cerveja não fala, cerveja não fala Deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma cerveja bem gelada Deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma cerveja bem gelada Deixa de mentira, cerveja não fala Cerveja não fala, cerveja não fala Deixa de mentira, cerveja não fala O amor da minha vida é uma cerveja bem gelada Pode falar mal de mim Porque na boca de quem não presta Quem é bom não vale nada Pode falar de mim Não tô a fim de revidar E nem gastar minhas palavras Você não merece Nem o desprezo que eu te dou Nem rastro de saudade aqui ficou Indiferente é sem valor Pode falar de mim Pode me xinhar Chora, perder o sono Pode se rasgar Como o ditado diz Quem despega sempre vai querer comprar E vai querer Pode falar de mim Pode falar Contando o seu veneno Coisas que eu não fiz Enquanto você fala Eu tô ocupado Aqui sendo feliz O que na boca de quem não presta Quem é bom não vale nada Pode falar de mim Não tô a fim de revidar E nem gastar minhas palavras Você não merece Nem o desprezo que eu te dou Nem rastro de saudade aqui ficou Indiferente é sem valor Pode falar de mim Pode me xinhar Chora, perder o sono Pode se rasgar Como o ditado diz Quem despega sempre vai querer comprar E vai querer Pode falar de mim E me difamar Contando o seu veneno Coisas que eu não fiz Enquanto você fala Eu tô ocupado Aqui sendo feliz Enquanto você fala Eu tô ocupado Aqui sendo feliz Eu tô ocupado Aqui sendo feliz Eu tô ocupado O que na boca de mim Me dizia tua boca ao respirar Me dizia tuas mãos ao me tocar Se não é amor Diga-me por que passa o tempo Só muda assim meu coração E eu te sinto Aqui dentro E te quero A todo momento Me dizia tua boca ao respirar Eu te quero Me dizia tuas mãos ao me tocar Eu te quero Me dizia adeus Peço perdão Porque ele é tanto, tanto Teu amor Me dizia pra sempre Te escutar Para seguir Sem olhar pra trás É muito amor Quando estou colado em seu corpo Me hipnotiza tua paixão Eu te sinto Aqui dentro E te quero A todo momento Me dizia tua boca ao respirar Eu te quero Me dizia tuas mãos ao me tocar Eu te quero Me dizia adeus Peço perdão Porque ele é tanto, tanto Teu amor Me dizia pra sempre Te escutar Para seguir Sem olhar pra trás Somente eu e você Se escutar Tempo 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 Não 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 Quero Acordar Me dizia tua boca ao respirar Eu te quero Me dizia tuas mãos ao me tocar Eu te quero Me dizia adeus Peço perdão Por querer tanto tempo é teu amor Me dizia pra sempre te escutar Para seguir sem olhar pra trás Para seguir sem olhar Para me curar Juro não ligar pra ela Mas de repente um desgramado Sofre o redor da mesa ao lado Pedi uma canção Que é das minhas dúvidas Que é pra acabar com tudo Se torna essa bola do coração Que é da minha esperança Peço os olhos pra esquecer Mais tempo dela Pensei Se torna essa bola do coração Se torna essa bola do coração Se torna essa bola do coração Se torna essa bola do coração